Vamos meditar. Não adulterarás. Êxodo 20, verso 14. Livrando-se da morte. Exatamente. Através da lei de Yau-Hul-Hin-Hod-Chua, o nosso criador e mantenedor de todas as coisas. Provérbios 7, do 1 ao 27. Nos mostra como morrer sem defesa. Recomendação. Filho meu, guarda as minhas palavras e entesoura contigo os meus mandamentos. Observe os meus mandamentos e vive. Guarda a minha lei como a menina dos teus olhos. Hata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Diz a sabedoria, tu és minha irmã. Chama o entendimento de teu amigo íntimo. Para te guardar da mulher alheia, da adúltera que lisonjeia com as suas palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, divisei entre os jovens, um mancebo falto de juízo. Que passava pela rua junto à esquina da mulher adúltera e que seguia o caminho da sua casa. No crepúsculo, a tarde do Iaulmiú, a noite fechada na escuridão. E eis uma mulher, lhe saiu ao encontro, ornada, moda das prostitutas e astutas de coração. Ela é turbulenta, obstinada, não para em casa os seus pés. Ora está ela pelas ruas, ora pelas praças, espreitando todos os cantos. Pegou ele, pois, e o beijou. E com semblante impúdico, lhe disse, Sacrifícios pacíficos tinham comigo, hoje paguei meus votos. Por isso, saí ao teu encontro, buscaste diligentemente e te achei. Já cobri a minha cama com de cobertas de colchas de linho do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra e aleóis e cianamomos. Vem, saciemo-nos de amores, até pela manhã. Alegremos-nos com o amor, porque meu marido não está em casa. Foi fazer uma jornada ao longe. Um saquetel de dinheiro levou na mão, só lá para o Iaulmiú da lua cheia voltará para casa. Ela o fez ceder com a multidão das suas palavras, sedutoras, com as lisonjas de seus lábios o arrasta. Ele a segue logo como o boi que vai ao matadouro e como louco aos castigos das prisões, até que uma flecha lhe atravesse o fígado como a ave que se apressa para o laço, sem saber o que está armado contra a sua vida. Agora, pois, filho, ouve-me e estás atento às palavras da minha boca, não se desvie para os seus caminhos o teu coração e não andes perdido nas tuas veredas, porque ela a muitos tem feito cair feridos e são muitíssimos que por elas foram mortos. O caminho do céu, a sepultura, é a sua casa, a qual desce as câmaras da morte. Terri em Salmo 119, bem-aventurados que trilham com integridade o seu caminho, os que andam na lei de Iauro. Tu repreendestes os soberbos, os malditos que se desviaram dos teus mandamentos. Tiago 4.4 diz, Adúltero e adúltera, Iauro os julgará. Com certeza não passará por inocente. Aqueles que transgridem os mandamentos de Iauro. A lei é bem clara. O Terri-Li número 1 diz que o homem bem-aventurado, ele medita na lei de Iauro de dia e de noite. Pois é, ele é como uma árvore plantada à beira do ribeiro e no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. Os perversos não são assim. Quantas desculpas homens têm encontrado? Hoje, nos dias atuais, eles se chamam de pegadores. São pegadores. Homens são um pingo de respeito e as mulheres se deixam levar. E assim, o mandamento de Iauro é quebrado. É exatamente transgredido. A vida dessas pessoas não vale nada. Os tais casamentos que são feitos já não há nenhum respeito. Homem e mulheres. antes ficassem mesmo namorando. Porque no momento em que casam, simplesmente acabam a amizade que têm. Suas atitudes sexuais os levam para o precipício. Não tem mais seriedade uns para com os outros. Nós realmente estamos chegando ao fim. Sodoma e Gomorra estão perdendo feio para os dias atuais. Iauro disse que se em Sodoma e Gomorra houvesse o que há nos nossos dias, ela teria permanecido até os dias atuais. Quer dizer, nós já superamos tudo o que Sodoma e Gomorra fez. Pois é. estamos navegando em um mar de desilusão. E muitos são levados pelas religiões, muitos adúlteros e adúlteras que usam a Bíblia como disfarce para ir até a igreja para um encontro com seus amantes. É, são inúmeros que fazem isso hoje. Os grandes homens, os pastores, não vou dizer com todos, né, mas uma grande maioria não se prezam, não se prendem de adúlterar. E assim a vida deles e daqueles que o seguem se torna bem pior. Pois é. Adúlteros e adúlteros e Algo julgará. Tivemos um caso há poucos dias de uma jovem cantora que era casado com um camarada que se dizia pastor. Ele não só projetou a morte da esposa como também estava lá. Pois é, que coisa, né? E era um pastor. E ela era dada como pastora também, cantava. Aí as pessoas dizem que mundo estamos hoje. Estamos no mundo da imundícia. Estamos vivendo os últimos instantes. Exatamente. Esse é apenas o mandamento sete. Tá? Não adúlterarás. Imagina você o que estão fazendo nas caladas das noites. É, muitos casais. Eu soube de um ato que acontece com os casais. Eles marcam um encontro em um motel e lá eles trocam as chaves. Pega a chave e faz uma mistura e ali as mulheres tiram aquela chave e elas vão procurar no quarto. E aí quando chega lá que ela abre aquela chave que dá naquele quarto, quem está lá não é o marido delas. É exatamente outra pessoa. E ali eles se conjugam e simplesmente é uma atitude que não tem problema. Eles acham que não tem problema. Adulteria em primeiro grau. A quebra do mandamento. E assim eles dizem que transaram em segredo. Marido e mulher. E Alro disse adúltero e adúltera. E Alro julgará. e assim nós estamos vendo essa Sodoma essa Gomorra dos dias atuais. Você tem meditado nos mandamentos de Yalro? Tem você fugido dessa imundícia dessa aberração que vai levar quase o mundo todo para o fogo? Para a purificação? Não? Pois se você estiver incluído nesse pacote saiba que dias doloroso ou seja Yalro Miú doloroso vem pela frente aonde muitos vão gritar vão berrar vão chorar e é tarde demais muito tarde pois é Yalro nos ajude nessa caminhada pois o fim se aproxima com rapidez.